Olá, meu nome é Thiago Tesman do blog Mestre do AdWords e hoje eu vim aqui compartilhar com você uma dica, não uma dica, mas explicar o que é conversão e para que sério é a conversão. E a conversão é muito importante para o seu negócio e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo básico, mas você vai entender, é bem tranquilo. Então vamos lá. O que é conversão primeiro? Primeiro, conversão é alguma ação que você colocou como meta de a pessoa alcançar, que ela alcançou no seu site, alguma ação que você queria que a pessoa fizesse no seu site e aí você atingiu a meta. Então tem várias formas de conversão que a gente pode ver. Nesse caso, estou dando exemplo de dois aqui. Um, na compra de um produto e o outro pode ser na captura de um e-mail, de uma newsletter, e a pessoa sinônio e os leram. Então o que acontece? Quando você instala um código de conversão, conversão, então só para a gente... Vou deixar aqui mais prático, tá? Exemplificar aqui de forma mais fácil. Conversão, ele pode ser então uma venda. Já vou chegar a alguns exemplos aqui. Conversão pode ser captura de um e-mail, captura de um e-mail, ou pode ser até uma ligação. A pessoa ligou. Para você é uma conversão. Então é uma ação que você coloca como meta. Então se o seu e-commerce tem como meta vender, obviamente, você vai colocar o código de conversão na página de vendas após feita a compra. Se é capturar o e-mail, depois e também na ligação, na hora que ela fez a ligação. Como é que funciona isso, Thiago? Lá dentro do AdWords, você consegue entrar e pegar um código em HTML e esse código você vai instalar na página de obrigado após feita a compra e outro código, o código 1, tá? E também aqui o código 2. Você vai instalar o código 1 aqui e o 2 aqui. Você vai instalar para capturar o e-mail. E aí eu vou identificar depois. O que acontece? Você vai mandar várias pessoas no seu site, certo? Através de Google, Facebook, redes sociais. E essas vão entrar aqui no seu site. E aí as pessoas que compraram o seu... As pessoas que vieram aqui, compraram o seu produto e entraram nessa página de obrigado, o Google AdWords vai contar lá no Google AdWords na sua campanha e vai contar como 1. Aí entrou outra pessoa que entrou nessa página aqui. Aí conta como 2. Outra pessoa entrou como 3 e assim por diante. E aí ou a pessoa deixou um e-mail para você. Ela entrou, aí entrou um e dois. Aí foi um, dois e-mails, por exemplo. Então o que acontece? Eu consigo descobrir através do Google AdWords quantas pessoas fizeram a ação que eu queria através do meu investimento no Google AdWords. Então o que acontece? Se eu investir no Google AdWords, R$100,00 aqui, e eu conseguir 4 conversões, e se cada conversão, uma venda de um produto meu, custa R$50,00, então nesse caso aqui eu investi no AdWords R$100,00 e voltou para mim, R$50,00 x 4,00, voltou R$200,00. E aí tirando o investimento, sobeu para mim R$100,00. Um cálculo básico aqui. E aí não tem como mensurar aqui, captura de e-mail, não tem como colocar um valor. Mas é para isso que serve a conversão. A conversão serve para você conseguir medir o seu retorno, chamado de ROI, que é o retorno sobre o investimento. O retorno sobre o investimento que eu tive no AdWords. Então, se eu investi R$100,00 e eu vendi só R$2,00, ou só R$1,00, e investi só R$1,00, o que acontece? Eu tive prejuízo. Correto? Porque eu investi R$100,00 e voltou R$50,00, então eu tive menos, no final deu menos R$50,00 nesse caso. Então, vale a pena eu continuar investindo no AdWords, tendo esse prejuízo? Não. Estou pagando para investir. Então, a grande dúvida, a grande dúvida que muitos empreendedores e empresários tinham antes é, será que o meu retorno, será que o meu investimento está retornando? Será que eu estou conseguindo atingir o meu objetivo de vendas através do AdWords? Então, a resposta é sim ou não. Você vai ver na conversão. Se a conversão está trazendo o resultado que você espera, o lucro que você espera. Então, a grande questão é você instalar o código de conversão e jamais iniciar nenhuma campanha no Google se você não tiver o código de conversão instalado no seu site. Você pode pedir para o seu webdesigner fazer, colocar a tag lá, que é mais a parte de programação, mas dessa forma você vai ter sempre como acompanhar as vendas através das campanhas, não só de AdWords, como qualquer outra ferramenta de tráfego, como o Bing, que eu sei que dá para fazer também, e o Facebook Ads. Então, após a compra ou a captura de e-mail, coloque esse código e comece a acompanhar o seu resultado. E aí, se o seu ROI não estiver positivo, se o seu ROI estiver positivo, você vai sempre tentar otimizar para melhorar, sempre ver certinho. Tem várias dicas de otimização também que eu fiz aqui no canal do Mestre do AdWords. E se estiver negativo, você pode parar e verificar o que você pode ser melhorado. Agora, Thiago, e se eu não ensinar esse código de conversão, eu posso anunciar no Google? Pode. Mas o grande problema é que você não pode, você vai trabalhar cego, é assim que eu chamo, você não pode, você não tem como descobrir se está tendo retorno ou não, você está trabalhando cego. Então, eu sempre gosto de trabalhar com conversão. Conversão é a melhor forma, você acompanhar esses números é a melhor forma de saber se está valendo a pena ou não. E se não estiver, cuidado, tá? Essa é a questão, né? Se você vai colocar dinheiro sem saber o código de conversão, olha, é realmente perigoso, tá? E a grande questão também é, Thiago, meu site não dá para instalar código de conversão. E eu recomendo você trocar de site urgentemente, antes de investir. Porque, de novo, eu não gosto de trabalhar cego. Você precisa de métricas para acompanhar e melhorar e aumentar o seu investimento, ou até diminuir, se não tiver tanto retorno quanto você esperava. Mas se você trabalhar cego, sem acompanhar o resultado, sem acompanhar se realmente está valendo ou não, aí fica complicado, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha ajudado esse vídeo. Se você curtiu, dê um like aqui embaixo e também se inscreva no canal do Mestre Edwards para mais aulas e dicas como essa, tá bom? Um grande abraço, a gente se fala e tchau, tchau. 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 Tchau.